Fala meus queridos amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Pig Boy Gamer e hoje vamos dar continuidade ao nosso Pig Zoo, a nossa série terceira temporada já de Planet Zoo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês um habitat novo no nosso zoológico, pra quem tá acompanhando estamos agora no nosso terceiro episódio e já temos dois habitats, que é o do avestruz e agora o que eu fiz hoje, da capivara e do tamanduá e também temos alguns terrários de répteis com algumas cobras e alguns répteis já construídos junto com uma praça de alimentação bem do lado ali do habitat do avestruz e tem uma novidade também no habitat do avestruz, me pediram pra adicionar mais um animalzinho aí que dá pra viver junto com o avestruz, pra ter aquele bônus inter-específico entre as espécies e eu analisei, fiquei com medo de não caber ali dentro do habitat, mas coube legal e foi o javali africano que eu coloquei junto com o avestruz, vou mostrar pra vocês também aqui no episódio e já vamos começar aí mostrando com uma cinemática assim, como que ficou o nosso habitat da capivara e do tamanduá e vamos ser também um timelapse mostrando a construção desse habitat, beleza? fica aí comigo durante o vídeo, deixa o like aí se você gostar do vídeo aí no final, assiste até o final deixe seu comentário aí com as sugestões pros próximos episódios, pro que você quer ver aqui no canal e é claro, não deixa de se inscrever e compartilhar o conteúdo aí com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo belezinha? Então bora lá, vamos sem enrolação, partir pro nosso terceiro episódio e é claro, deixa de se inscrever e atender para vocês A CIDADE NOVA 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 Só essa praça de alimentação aqui não vai adiantar, não vai servir só essas duas, essas quatro lojinhas de bebida. Então eu vou ter que construir mais coisa para o lado de cá, provavelmente mais banheiros também. A gente tem aqui dois banheiros que eu coloquei no segundo episódio, tem também os banheiros aqui do lado de cá, mas nós vamos precisar adicionar mais banheiros no nosso zoológico. Tudo certo, meus amigos? Olha, vamos ficando por aqui então, eu vejo vocês no próximo episódio, deixa seu like aí para fortalecer o PIG, se não é inscrito ainda, deixa sua inscrição aí e compartilha esse conteúdo com quem você sabe que vai gostar para fortalecer o canal aqui. Belezinha, meus amigos? Então nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, fui!